Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vocês que estão aí, sejam recebidos por minha professora Laíse, que estou aqui para ministrar essa aula para vocês. E aí, já pegaram o seu material? Está tudo prontinho, então vamos começar a nossa aula. Hoje, que vai ser aula de matemática. E a nossa aula de hoje vai começar com aquela mensagem que eu trago sempre aqui para te receber, para dizer como é bom estar com vocês. E você que não é aluno da EJA, que está por aí assistindo essa aula, está interessado em aprender um pouco mais, tudo bem, seja bem-vindo também. Sempre tem um cantinho aqui, um espaço para quem gosta de aprender. Então, a mensagem de hoje é algo bem legal. Presta atenção. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas eu tive tudo que eu precisava. Olha só, que interessante, nem sempre o que a gente pede é aquilo que a gente recebe. Mas sempre Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, nem sempre o que a gente pede é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa, né? Mas tudo que a gente precisa, a gente recebe. Mesmo que não seja aquilo que a gente ache bom no momento, mas se a gente souber aproveitar e tirar uma boa lição, aí sim nós vamos conseguir levar a vida da melhor forma possível e tirar sempre as coisas boas, né? E levar, ver o lado positivo dessas situações. Então, vamos lá, né? Vamos agora colocar, já que você pediu, se você, como uma pessoa aí dessa mensagem, pediu sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Então, a nossa aula hoje é sobre isso. Você pediu sabedoria, então essa aula é para você, porque nós vamos falar hoje sobre problemas com adição e subtração. Fica ligado. Vamos resolver situação de problema? Vamos! Você sabe como identificar se o problema se resolve melhor fazendo uma adição ou uma subtração? Ou será que você fica com dificuldade de saber se é para fazer conta de mais ou de menos? E aí você leu tudo ali, e aí você terminou de ler e fala, Bró, é para fazer conta de mais ou de menos? Isso significa que você ainda não sabe identificar qual é a melhor operação para resolver aquela situação, problema. E assim como é no exercício da sala de aula, é também na vida. No dia a dia, você pode se deparar com a situação e não saber qual é a operação melhor. E aí mesmo você tendo uma calculadora ali, você não vai saber se é melhor fazer adição ou subtração. E aí nem a calculadora pode te ajudar. Você já resolveu algum problema envolvendo alguma figura geométrica plana? É, no dia a dia a gente pode lidar com isso. Nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, preparem, caderno e lápis, porque hoje nós vamos resolver problemas. Então, se para ter sabedoria nós precisamos resolver problemas, então você vai sair dessa aula um pouco mais sábio. Vamos primeiro relembrar quais são as operações básicas que nós conhecemos até então. A adição, que é uma operação básica da matemática. Essa imagem aqui já mostra para a gente, né? Tinha três maçãs mais quatro maçãs, então é igual a sete maçãs. Então, ela é essa operação básica e está associada com a ideia de juntar ou acrescentar elementos. E para indicar uma adição, nós utilizamos esse símbolo de mais, que é a cruzinha. Isso aí nós vimos na aula passada e nós estamos só relembrando. Já a subtração é diferente. Ela também é uma operação básica, mas ela está associada com a ideia de tirar, completar ou comparar elementos. E quando você vê aqui, eu tenho aqui as florzinhas, né? Tenho seis florzinhas, mas olha como uma aqui está arriscada. Então, eu tirei uma dali, né? Desse grupo. E aí, seis menos um igual a cinco. É assim que vai se representar. Para indicar uma subtração, utilizamos o símbolo menos, que é o tracinho, né? O hífen. Mas que quando a gente lê em uma operação matemática, a gente fala menos. E lembrando, quando a gente vê em um problema e a gente quer saber quanto sobrou, é a ideia de tirar. Se ele pergunta quanto falta, então é a ideia de completar. E se ele quer saber, se o problema busca saber qual é a diferença entre dois números, então, aí é a ideia de comparar. E para todas essas três ideias, nós utilizamos a subtração. Para facilitar a compreensão e a interpretação de um problema matemático, o professor pode estar atento aos seguintes passos, né? Na hora de te ensinar. E é isso que eu vou te mostrar. Então, você, que é o aluno, vai ficar ligado, vai prestar atenção aí a todos esses passos que você precisa seguir para resolver, para compreender e interpretar um problema matemático. Porque você não vai conseguir resolver se você não compreender e não interpretar. É por isso que muitas vezes você lê, uma, duas, três vezes. Você lê o problema e não entende. Você está ali com o papel na mão. Você leu, você não entendeu. Você juntou os números. Você fez as contas. E nunca dá o resultado certo na hora da correção. Você fez a conta e quando chega lá, a conta era outra. Você fez a conta, certo? Você já sabe fazer conta de mais, já sabe fazer conta de menos. Mas aí, na hora de resolver o problema, ah, não. Você achou que era para fazer de mais, mas era para fazer a conta de menos. Achou que era adição, mas era subtração. Ou o contrário. Você achou que era a conta de subtração, mas era para fazer adição. Ou então, tinha um monte de números ali e só era para usar dois números. Ou então, era para somar todos os números e você só somou o primeiro e o último. Então, para entender o que é que o problema está pedindo, você precisa realmente compreender e interpretar. Mas para isso, você precisa de leitura. É, pois é, né? Muitas pessoas não fazem essa ligação entre matemática e leitura. Pois, o segredo para você entender e ser bom de matemática está na interpretação de texto. Então, se você não gosta de ler, não gosta de língua portuguesa, sabe quando a pró passa aqueles textos e depois faz as perguntas sobre o texto, então, aí é que está o problema. Porque essas perguntas sobre texto é exatamente interpretação de texto. E isso é importante para resolver um problema matemático. Mas vamos lá. Seguindo isso, né? Agora, partindo do ponto em que você já sabe que a interpretação é importante, aí nós vamos seguir adiante. O primeiro passo é a leitura geral. É aquela que você já faz. É o primeiro contato com o problema matemático em que o aluno deve voltar a atenção somente para a leitura. Você vai ler todo o problema ali. Joãozinho tinha três canetas e ganhou mais duas. Com quantos ele ficou? Ok. Eu li. E aí, muita gente para nessa... Faz essa primeira leitura e já quer partir para a resolução. Alguns problemas, quando são mais simples, a gente consegue fazer isso. Mas outros problemas não são tão simples como os que eu vou mostrar aqui hoje. Precisa, sim, ler. Precisa ter um conhecimento e saber do que aquele texto está falando. Porque a pergunta é um texto, né? É um pequeno texto. E saber o que é que aquele problema quer saber. Que problema quer ser resolvido? Eu tenho que resolver com aquela conta? Segunda leitura é o passo número dois. Identificando os dados. É nesse momento que é colocada em prática a interpretação. Pois o aluno deverá entender o problema para conseguir retirar dele os dados mais importantes. Então, às vezes, não é necessário saber o nome das pessoas envolvidas dos personagens. ou todos os números que estão ali. Às vezes, não é necessário. Às vezes, tem vários dados ali. O que eu já presenciei é que tem alguns alunos que leem um problema. Aí, pegam todos os números que estão ali. E aí, vão fazer a conta com todos os números. Mas, às vezes, eu coloco assim. No ano de 2021, a empresa fabricou 300 peças. No ano de 2020, fabricou 200 peças. Aí, ele pega 2021, 300, 2020, 200. Pegou os quatro números para somar. Aí, ele vai somar o ano com o número de peças? Não é necessário. Nem dependendo da pergunta. Não tem cabimento, né? Eu somar 2021 com 300. Então, você precisa ler, fazer a segunda leitura para identificar quais são os dados que você precisa para resolver aquele problema. E o que é que ele está perguntando? No três. O passo número três é identificar as operações. Se você já sabe o que é que o problema está perguntando, né? No passo número dois. Você já identificou os dados? Agora, você vai identificar quais são as operações. Aí, é mais fácil. Agora, será preciso que o aluno identifique como achar essa resposta. Ou melhor, que operação ou expressão utilizar na resolução desse problema matemático? E aí, você, agora sim, é a hora de fazer a conta. É de dizer qual é a conta que eu tenho de fazer para resolver esse problema. Está vendo que não é só eu ler e ir direto? Ah, Pró, mas eu tenho um colega que faz tudo. Faz até de cabeça. Tudo bem. Ele faz de cabeça. Ele faz esses três passos na cabeça dele. Sempre para resolver um problema, a gente vai passar por esses três passos. Pode ser que ele já faça a primeira leitura identificando os dados. Quando a pessoa já tem muito tempo de leitura, já tem uma leitura mais avançada, ele vai fazer a leitura identificando os dados. Mas para você que está começando agora, né? O estágio 3 ou o estágio 1, que está aprendendo como é que se resolve uma situação, problema, você faz isso. Faz a leitura geral, depois você identifica os dados e depois você identifica quais são as operações. Qual é a operação que você vai fazer? Você não precisa escrever, eu vou mostrar aqui, mas você não precisa escrever qual é não. Mas na sua cabeça você fala, ah tá, eu vou usar esse número e esse. E eu vou fazer uma conta de mais. E aí você vai, assim, resolver a sua conta. Agora vamos colocar a mão na massa que eu vou mostrar para você. Você já está aí com seu caderno e seu lápis na mão, né? Já está com seu material. Eu espero que sim. Porque à medida que eu vou fazendo aqui, você vai anotando aí para não esquecer e saber como é que faz. Espero que você já tenha anotado aí quais são os três passos para resolver o problema. Mas se você, por acaso, perder essa aula, você volta no canal da Seduc e procura pela aula de hoje resolvendo problemas com subtração e adição. Tá certo? Vamos lá para o primeiro problema do dia de hoje, da aula de hoje. A prefeitura de uma cidade irá revitalizar uma área de terra e precisará construir um muro em volta deste local. Quantos metros de comprimento deverá ter esse muro? Aí você pode olhar aqui, que na pergunta não tem nenhum número. Então, onde é que eu vou achar as informações? Aqui. Então, aqui tem um desenho mostrando qual é a área e eu tenho aqui o comprimento e tenho a largura. Se você já assistiu a aula sobre as figuras planas, você sabe que isso aqui é um retângulo e que esse lado aqui do retângulo tem o mesmo valor do seu lado oposto. Então, desse lado aqui também vai ser 57. E que esse lado aqui, que vale 25, tem o mesmo valor do lado oposto. Então, aqui também vai ser 25. Então, isso aí nós já sabemos. Então, se sabemos que isso aqui é um retângulo, né? Essa área. Então, vamos ler novamente. Já fizemos a primeira leitura, olhamos ali a figura, vamos fazer agora a segunda leitura, identificando os dados. que ele é um retângulo de quatro lados. A prefeitura de uma cidade vai revitalizar a área, uma área de terra, que é um retângulo. E vai precisar construir um muro em volta deste local. Então, ela vai fazer aqui, nesse contorno, esse muro em volta. Quantos metros de comprimento deverá ter esse muro? Então, a gente quer saber o comprimento desse contorno, do contorno desse muro. Não é isso que ele está perguntando? O problema? Então, nós queremos saber o comprimento do contorno do muro, que também pode ser chamado de perímetro. Então, como é que eu vou saber qual é a medida? Quem trabalha aí com construção civil, que pode ser um pedreiro, um mestre de obras, já vai saber que... Eu vou ter que somar, não é, gente? Se eu quero saber o comprimento, eu vou ter que somar. Medir daqui até aqui, eu sei que dá 25 quilômetros. Daqui até aqui, dá 57. Aqui mais 25 e aqui mais 57. Se eu vou ter que juntar essas medidas, agora eu vou identificar qual é a operação que eu tenho de fazer. Somar. Se eu vou ter que juntar, então a operação é adição. E eu vou ter que somar o valor desses quatro lados. Mesmo que eu não soubesse o que é perímetro, se eu não tiver assistido aquela aula, eu sei que eu vou ter que somar o valor desse lado, desse, desse e desse. E agora eu já sei que aqui e aqui tem o mesmo valor, e nesse lado e nesse tem o mesmo valor. Então, eu sei que eu vou ter quatro números para somar. E para facilitar, eu coloquei aqui os números iguais próximos um do outro. Olha, 25 mais 25, mais 57, mais 57. Eu estou somando os quatro. Então, para facilitar, então, agora nós vamos somar 25 mais 25. Primeiro, eu vou somar 5 mais 5, e já sei que vai dar 10. Eu sei que eu não posso escrever o 10 ali embaixo, então eu vou colocar o 1 aqui na casa das dezenas e o 0 aqui nas unidades. Está acompanhando? Está anotando aí no seu caderno? Então, vamos lá, vamos seguir. Agora, eu vou somar 2, 2 dezenas mais 2 dezenas, 2 mais 2, 4. E mais essa 1, a dezena que você viu aqui, 4 mais 1, 5. Então, 25 mais 25, deu 50. Agora, eu vou somar 57 com 57. Aqui, o espaço não deu para fazer os números, os quatro números, um embaixo do outro. Mas, se você quiser fazer assim, tudo bem. Então, 7 mais 7, 14. E aí, o que eu faço? Coloco o 4 aqui, e o 1 vai lá para a próxima, para a dezena, ficar aqui próximo do 5. E agora, são 5 mais 5, 10, e mais 1, 11. Então, eu tenho aqui 114. 114. Lembra que a nossa soma era de quatro números? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu somei aqui 2, e aqui 2, eu vou ter que somar esses dois resultados ainda. Porque aí, eu tenho que saber a soma desses, de todos esses números juntos, de 25, 25, 57, 57. Se aqui os resultados estão separados, eu tenho que juntar eles. Então, eu vou somar novamente. Então, vamos lá. Agora sim, eu tenho 114 mais 50. E aí, foi 114, que foi o resultado de 57 mais 57. E o 50, que foi o resultado de 25 mais 25. Então, eu coloco aqui, arma a minha conta, bem bonitinho, um número embaixo de número, e aí, eu vou fazer a soma. 4 mais 0, 4. 1 mais 5, 6. E 1 mais nada, mais 0, 1. Então, o meu resultado foi 164. E, como sempre, o problema tem que ter uma resposta escrita, uma resposta que é uma frase. A gente sempre cobra que o aluno escreva uma frase para responder o problema. Então, essa frase aqui vai dizer que o muro deverá ter um comprimento de 164 quilômetros. quilômetros. Por quê? E aí, agora, mais uma dica. Se o problema tem aqui uma pergunta, olha, quantos metros de comprimento deverá ter este muro? E aí, você responde exatamente a mesma coisa que ele está perguntando. Se ele está perguntando quantos metros de comprimento deverá ter, então, você vai dizer, o muro deverá ter tantos metros de comprimento. Então, 164 quilômetros de comprimento. Nesse caso, não é nem metros, né? 164 quilômetros de comprimento. E aí, está resolvido o nosso problema, a nossa questão. Ok? Então, vamos para o próximo. Se o seu deu certo, então, ok. Vamos agora para o próximo. E aí, você vai olhar e vai dizer, nossa, Pró, quanto número que a senhora quer matar a gente. Eita, meu Deus, uma questão desse tamanho, será que a gente faça soma desses números todos? Calma. Calma. Não crie pânico. Vamos fazer a primeira leitura? Vamos. Vicente fez o orçamento do mês para ver como estava a sua situação financeira. ele precisará fazer renda extra para completar o valor do orçamento? Quanto ele precisará ganhar para completar? Então, tem duas perguntas aqui. Olha só. Então, aqui tem o orçamento, né? De Vicente. Tem o salário dele, que é R$ 1.100,00, o salário mínimo. E tem as despesas dele. Água, luz, aluguel, água R$ 29,90. Luz, R$ 89,90. Aluguel, R$ 400,00. Internet, R$ 50,00. Supermercado, R$ 400,00. E o cartão foi R$ 233,00. Somando tudo isso, já tem o total aqui, olha, dos gastos dele. Foram R$ 1.203,00. Ok. Já lemos tudo. Vamos fazer agora a segunda leitura para entender o que é que nós precisamos fazer. Porque se já tem a soma aqui, então a gente não vai precisar somar. Não é verdade? Vamos ver. Vicente fez o orçamento do mês para ver como estava a sua situação financeira. Ok. O orçamento está aqui. Ele precisará fazer renda extra para completar o valor do orçamento? Ah, aqui quer saber se ele vai precisar ganhar um dinheiro a mais para completar o valor. quanto ele precisará ganhar para completar? Se ele precisar ganhar, precisar fazer renda extra, quanto vai ser essa renda extra? Então vamos lá. Os dados vão ser o seguinte. Vicente ganha R$ 1.100,00. O salário dele é R$ 1.100,00. As despesas dele, só essas despesas básicas, deram R$ 1.203,00. Então, nós queremos saber quanto falta para completar o valor das despesas. De R$ 1.100,00 para R$ 1.203,00, quanto é que falta? Então, aqui, o que nós precisamos é de um, de saber quanto falta. E essa perguntinha aí, quanto falta, nos lembra uma operação de subtração. Então, nós teremos que subtrair os valores. E lembrando que na subtração, a gente sempre vai colocar primeiro o número maior. Então, nós vamos subtrair R$ 1.203,00, menos R$ 1.100,00. Então, de todos esses números que tem aqui, nós não vamos usar todos. Nós só vamos usar o valor do salário e o valor que deu o total das despesas. Então, vamos lá. Vicente gastou, né? Vai ter de gastos esse mês R$ 1.203,00. E ele só vai ganhar do salário R$ 1.100,00. Então, vamos fazer aqui a subtração. Essa subtração aqui vai ser bem fácil, né? Então, vamos lá. 3 menos 0, tem um 3, não tiro nada, 3. 0 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1, 0. Vicente, então, precisa ganhar R$ 103,00. Então, a pergunta é, ele precisará fazer renda extra para completar o valor do orçamento? Sim. Quanto ele precisará ganhar para completar? Ele precisa ganhar R$ 103,00. E aí, a dificuldade do aluno a sua dificuldade em entender aqui pode ser exatamente pela quantidade de números. E quando a gente coloca aqui uma imagem dessa, você vai achar que tem que somar tudo ou que vai ter que tirar. A primeira coisa que você vai querer fazer, pode querer fazer, é somar tudo. mas, na verdade, você só ia usar dois números. Está vendo aí como é importante você ler e fazer a interpretação, a compreensão do texto que é a pergunta? Então, aqui, a gente usou só dois números desses e fez a continha facinho e resolvemos. Então, é isso. E agora, Vicente está pensando, o que eu posso fazer para conseguir este dinheiro? Você tem alguma ideia do que ele poderia fazer para conseguir esses 103 reais a mais para conseguir quitar suas dívidas? Então, aqui vão algumas opções de renda extra se você estiver na mesma situação. Venda de materiais recicláveis, venda de algum produto que você não usa mais, ajudar alguém em uma mudança a carregar, descarregar ou fazer o frete daquele produto se você tiver um carro, uma carroça ou algo do tipo. Revender objetos, você compra por um valor, revende com um lucro. Fazer trabalhos manuais, se você tem aí dons de fazer artesanato, você tem essa habilidade, você pode fazer e vender. Ensinar algo a alguém e cobrar por isso, não tem nada de errado. Por exemplo, o professor faz isso, ele ensina alguém e recebe por isso. Então, não tem nada de errado, se você sabe algo e quer ensinar alguém e pode ensinar alguém, você cobrar por isso. E fazer também trabalhos temporários, agora no final do ano mesmo, essa época em que os trabalhos temporários no comércio e principalmente no comércio estão muito em alta. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido como fazer a leitura, a interpretação para resolver os problemas de adição e subtração. E eu espero você na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto